Música Olá! Calculado pela empresa júnior de economia e administração da Exalc, a Egeia, o preço da cesta básica em relação ao mês de outubro sofreu queda de aproximadamente R$ 4,80. O produto que sofreu maior variação foi a batata, com redução de 18,05%. O que afetou mesmo o preço da batata foi o atraso da colheita de São Paulo, que fez com que o produto chegasse ao mesmo tempo do que o de Minas Gerais e Goiás ao mercado, aumentando assim a oferta. A cebola também sofreu uma redução, cerca de 15%. Por que isso ocorreu? A queda da cebola também é devido ao aumento da oferta, porque agora em outubro dá o início da colheita, tanto do Rio Grande do Rio do Norte, como de Piedade, que é do interior de São Paulo. Dona Lázara, a senhora percebeu uma diferença no preço da batata e da cebola? Sim, eu achei que ele está no preço razoável pela qualidade. Nem todos os lugares que a gente compra tem esse preço e tem qualidade. Um produto que também sofreu queda foi o óleo de soja, cerca de 6%, atingindo o seu menor preço neste ano. Agora, vamos lá no setor de limpeza saber o que ocorreu com o preço dos produtos. Em oposição aos outros produtos, a categoria limpeza doméstica apresentou um aumento de 3%. Isis, como ficou a participação da cesta básica no salário mínimo? Visto que a cesta básica diminuiu, a participação do salário mínimo segue a mesma tendência. Ok, muito obrigada, Isis. O painel econômico deste mês fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho